O que você quer ganhar até 100 reais por dia trabalhando pela internet? Mano, dá só uma olhada nesse site aqui, cara. Nesse site aqui, ó. Você clicando aqui em uma simples atividade aqui, ó. Certo? Veja só aqui, ó. Aqui você tem que ser, porque você começa a se fazer uma simples atividade por dia aqui, galera. Você consegue faturar no mínimo 50 reais aqui por atividade, tá ligado? Esse site aqui tá pagando 50 reais aí. 50, tem atividade aqui que você faz aqui, ó. Diagramação de e-book, esse aqui tá pagando... 50 reais também. E aí, cara, tudo que você tem a fazer aqui é fazer esses projetos aqui, certo? Não tem muito segredo, não. É tudo isso que qualquer pessoa que sabe digitar aí, ela consegue fazer de boa isso aqui. Já vem dizendo passo a passo aqui, como você vai fazer, entendeu? A gente pensa aqui, ó. Desenvolvidor Model J5. Desenvolvidor Intermediato, que é assim que nos atrai. Somos uma pequena empresa de 5 pessoas que começam. E gostaria de ter uma pessoa que deve dizer que é... Na equipe para desenvolver ferramentas internas. Tipo assim, você vai trabalhar 40 horas por semanais, completamente remoto. Você faz a hora do seu trabalho, necessário, de 1 a 2 horas para arrumar o semanal. Diariamente, entendeu? E aqui, ó. Você clica aqui, ó. E a galera aqui tá pagando quanto por esse projeto aqui, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. 50 reais também, mano. Então, você vai trabalhar 1 a 2 horinhas aí. No dia, vai ganhar 50 pontos. Então, se você já gostou dessa ideia aí, galera, o nome do site é isso aqui, é 99Freelance. Você dá uma acessadinha aí no Google aí. Eu já me cadastrei aqui, que eu não soube isso nem nada, né? Quando ganhar uma grana aí, isso é sempre bom. Então, vocês entram aí no Google aí, se cadastram também. E vai funcionando aí, galera. Eu tô me mexendo aqui, mas a avaliação dela é boa. As galera... Eu já me informei com a galera aí. Eles falam que você tá pagando certinho. Então, entra aí no Google aí. E começa a faturar sua graninha aí, fechou? Se você já gostou dessa ideia aí, deixa um joinha aí. Se inscreve no canal pra me ajudar. Muito obrigado, hein? E aí